Música Em virtude da Semana Santa, o Norte Shop Maracanau, juntamente com a Emoce, promove atividade para doação de sangue e cadastro de futuros doadores de medula óssea. O evento aconteceu no dia 26 de março, no Norte Shop Maracanau, e conta com uma completa estrutura de apoio de um carro de coleta de sangue. O Emoce vem aos municípios vizinhos, na região metropolitana, realizar esse tipo de trabalho através de convites. E o Norte Shop Maracanau tem essa responsabilidade social já com o Emoce, e a gente vem visitar realmente neste período em que estamos precisando bastante de melhorar o estoque para oportunizar a doação da sangue. É super simples, tem que estar dentro de uma faixa etária, que hoje é entre de 16 a 69 anos. O cadastro para doação de medula óssea é um outro serviço que o Emoce tem, que o Emoce faz parte, junto com o Redome, para ampliar a possibilidade de encontrar doadores compatíveis no Brasil, para então as pessoas que estão precisando de transplante encontrar esse doador. E junto com a doação de sangue, o doador também pode solicitar o seu cadastro. Lembrando que para se cadastrar como doador de medula óssea, basta não ter tido câncer nem doença sexualmente transmissível. E a idade é um pouco diferente, é entre 18 a 55 anos. O objetivo desta ação é de promover a responsabilidade social através de doações de sangue de medula óssea e esclarecer à população que apenas com uma doação você pode estar salvando até três vidas. Para manter o estoque de bolsas de sangue, o Emoce precisa atender 250 doadores diariamente. Hoje esse número soma em média 180 a 200 doadores por dia. Além da sede, o Emoce atende com o posto móvel e com a unidade localizada no Instituto José Frota. Eu convido todos vocês para virem prestigiar e doar, salvar vidas, que isso é muito importante.